Eu tinha 21 anos de idade quando eu me separei. Na verdade, eu tinha acabado de separar com um filho de 6 anos de idade. Eu ainda era completamente apaixonada pelo meu ex, tinha um envolvimento com a família dele, nossa, muito grande, tinha um pouco de dependência emocional, e automaticamente a gente trabalhava juntos, então a gente tinha que se ver todos os dias. E aquilo, pra mim, era muito difícil. Eu sempre pedia pra ele pra gente voltar e tudo, mas ele sempre dizia que não, ou às vezes ele dava esperança, mas no final ele sempre dizia que não dava mais. Nessa época, eu voltei a morar na casa da minha mãe. A minha mãe, ela morava numa casa que tinha um lote um pouco maior. Ela me deu um pedaço do terreno dela, e ali eu decidi construir o meu cantinho pra mim, ou pro meu filho. Sempre trabalhei, tive minha condição, então eu fiz uma casinha ali pra mim, e eu comecei a morar ali. Nessa fase aí, que eu ainda tava sofrendo pelo meu ex e tudo, eu falei, ai, vou abrir a minha vida pra outras pessoas. E eu fui e conheci um rapaz que tava fazendo direito na época. Muito interessante, muito curioso. Achei legal o envolvimento com ele, não pela carreira dele, pelo bom futuro que ele poderia me proporcionar, mas sim pelo homem que ele era, honesto, digno, bom. Isso me chamava bastante atenção. E aí, eu tava lá naquele clima, né, de me sentir carente, gostava do meu ex, e ao mesmo tempo queria ter um relacionamento com um boy advogado, só que ele não queria nada comigo, sabe? Ele deixou bem claro, bem específico, que ele só queria ficar, que ele não queria envolvimentos, né? E aí teve uma hora que eu parei e pensei, cara, pra que é que eu vou ficar sofrendo? Pra que é que eu vou ficar com um boy que fala que não quer nada sério, e vou ficar correndo atrás de um cara que terminou comigo e falou que a gente não vai mais voltar. Então aí, eu decidi dar um basta na minha vida com os dois, parei de responder o boy advogado, e também parei de correr atrás do meu ex-marido. Decidi que agora eu faria diferente, que iria abrir minha vida pra outras pessoas, abrir a porta do meu coração pra realmente quem quisesse entrar, quem quisesse ficar e fazer parte. E nisso, um cara me adicionou nas redes sociais. Eu não olhei detalhadamente quem era, nada, eu aceitei, ele me falou que eu era linda, tal. A gente começou a conversar, e assim, eu fui mais pela beleza, porque ele era bonito, e aí a gente começou a trocar ideia. Só que ele era de outra cidade. E a gente começou a conversar muito. Começamos a conversar bastante, bastante, evoluímos das redes sociais para o WhatsApp, e a gente começou a se falar de chamada de vídeo. E a gente falava muito de chamada de vídeo, começamos a conversar muito, mesmo a gente não ter, tendo se conhecido pessoalmente, né? E nessa época, eu peguei Covid. E quando eu peguei Covid, eu fiquei 14 dias de isolamento. Então, com 14 dias de isolamento, a gente tinha mais tempo para conversar. Porque nessa época, eu trabalhava das 3 da tarde até as 2 da manhã, mais ou menos. Então, eu trabalhava muito. E com o isolamento, eu tinha mais tempo da gente bater papo, da gente ficar junto, da gente conversar, essas coisas, né? Era no começo ainda da pandemia, tal, né? Então, no final, quando eu fui chegando ali, no final do meu isolamento, ele começou a falar que ele iria vir para a minha cidade, que ele cuidaria de mim. Eu falei que não, que ele era louco, né? Ainda mais do começo da pandemia. Ninguém sabia o que era esse vírus. Então, de jeito nenhum que ele podia vir. Só que ele continuou insistindo, disse que era uma oportunidade perfeita, que ele estava louco para me conhecer. E já estava no final mesmo. Já tinha passado os 14 dias. Então, aí eu concordei com ele. Falei, tá bom, beleza. Só avisei minha mãe que eu receberia um amigo lá em casa, né? Para ela saber. E beleza, deu o dia dele chegar. Eu fui lá e busquei ele na rodoviária. Quando eu vi, gente, sério, meu estômago ficou cheio de borboletinhas, assim, sabe? Ele era bonito. Ele me deu um beijão, assim, sabe? Super gostoso. E eu gostei, sabe? Eu gostei bastante dele. Aí ele foi lá para casa, conheceu minha mãe, meu filho, meu irmão, minha cunhada, todo mundo que convive comigo, né? E foi, tipo, foi muito bom. Ele passou uns dias lá em casa. Foi muito divertido. A gente se conectou. Foi muito bom mesmo. E no dia de ir embora, e eu pensando comigo, gente, ele viajou seis horas para estar aqui comigo. Gente, não acredito que esse cara fez isso, né? No dia dele ir embora, ele virou e me pediu em namoro. E eu, sem graça, porque ele tinha viajado várias horas para estar ali do meu lado, eu acabei aceitando o pedido de namoro. E beleza, ele seguiu o viagem. Eu fiquei. Eu lembro que eu estava dentro do carro e eu ficava assim, Deus, por favor, me faz amar ele. Porque, assim, eu ainda não gostava dele, assim, né? Mas a gente começou a namorar, ah, o relacionamento começou a fluir melhor. E nessa mesma época, assim que ele foi embora, como um plim, um passe de mágica, adivinha quem bate na porta da minha casa? Meu ex, pai do meu filho. Simplesmente pedindo para voltar comigo. Tipo, do nada. Pedindo, não. Implorando. Implorando para a gente voltar, que queria voltar, que estava com saudade de mim, que estava sentindo a minha falta. E, tipo, que doideira, né? Eu ficava pensando, nossa, como o mundo dá voltas, né? Tipo, agora que eu estou com outra pessoa. Só que, por mais que eu gostasse muito do pai do meu filho, eu estava namorando. Entendeu? E eu não quis contar para o pai do meu filho que eu estava namorando. Então, eu só falei para ele que eu precisava pensar e que depois eu dava a resposta para ele, né? Só que aí, com os dias e tudo, eu fui falando, cara, eu sei, né? Pensando comigo, não quero namorar, não é isso que eu quero. Vou falar para ele a verdade. Aí, eu peguei, liguei e falei para o pai do meu filho, a verdade, que eu estava namorando, que não dava para a gente ficar juntos, para ele seguir a vida dele. Cara, esse homem começou a passar mal. Ele ficou muito abalado, ele ficou muito arrasado. Ao nível da família dele ter que intervir, da família dele que viu o meu sofrimento, falando para eu dar outra chance para ele, porque ele estava sofrendo demais, porque ele não estava querendo comer, porque ele não estava querendo dormir, porque ele estava muito abatido. Às vezes, o meu filho, parece que ele estava em um dia, ela que ele comentou do meu tal namorado para o pai dele. E o pai dele não acreditava, sabe? Ficou muito abalado, porque eu acho que o pai dele, parece que eu estava falando isso, da boca para fora, como uma desculpa de não querer voltar. Então, ele ficou muito arrasado com toda essa situação, sempre pedindo para voltar. E eu continuei firme na minha decisão e decidi que eu iria realmente dar uma chance para o meu namorado, porque eu estava gostando dele mesmo, estava gostando do caminho que o nosso relacionamento estava tomando. Aí, beleza. Eu fui, meu relacionamento estava caminhando por um caminho bom, eu resolvi estalquear as redes sociais do meu namorado. E, tipo, eu sempre via comentários de uma garota lá e sempre respostas dele também. Tinha comentários tipo meu anjo, meu amor, coisas do tipo, o que não era o motivo para eu ficar ali enciumada, porque eu também tinha mania de responder assim. Eu sempre respondia meu bem, meu anjo, as pessoas que comentavam as minhas fotos. Inclusive, um dia ele veio me questionar, me perguntando por que eu respondia as pessoas daquele jeito. E eu falei, né, que era o jeito amigo de responder e tal, mas eu também encurralei ele, questionei ele, perguntando quem que era a garota. Ele disse que era só uma amiga da internet que ele tinha conhecido e que eles sempre conversavam, mas que ele nem conhecia ela pessoalmente. Meu, beleza, né, tranquilo. Aí, um outro dia, ele falou que ia jogar truco na casa de um primo dele, né, de um amigo dele. Eu falei, não, beleza, vai. E ele foi. Só que esse dia, ele simplesmente sumiu e apareceu no outro dia cinco horas da manhã. E eu fiquei, tipo, o que que aconteceu? Sabe? Aí, no outro dia eu liguei porque a gente já tava acostumada a ligar chamada um com o outro e a gente ficava no telefone, conversava, dormia na chamada. E aí, ele veio e falou, não, mozão, é porque tava na casa do meu primo, minha bateria tava com 10%, acabou, ninguém lá tinha carregador, eu fui embora pra casa, pus pra carregar e fui dormir. Aí, eu acordei cinco da manhã e te mandei mensagem. Entendeu? Eu falei, ah, tudo bem, acreditei, né? Claro, como normal, numa boa. Aí, beleza, ele virou pra mim e falou que o serviço dele ia dar um curso, o patrão dele tava pagando pra eles fazerem o curso e eles precisavam de ficar muito tempo nesse curso. Por quê? Porque ia entrar a pandemia, ia entrar um lockdown, ia fechar tudo e automaticamente ele não ia conseguir exercer essa função. Então, eles precisavam otimizar o máximo de tempo possível, né? Então, ele ficaria um pouco ausente e ele ficou mais ou menos uns três dias ausente. O curso dele começava das seis da tarde até as meia-noite. Então, a gente só se falava naquele período. O que eu não achei ruim porque eu trabalhava também das três da tarde até as duas da manhã. Então, eu também ocupava a minha cabeça. Eu não sentia tanta falta dele assim, entendeu? Eu conseguia me ocupar e falar com ele nas minhas horas vagas normais. Então, pra mim, tava super tranquilo isso. Aí, passou os dias, acabou lá o curso dele, pá. E eu continuei presenciando e vendo comentários dessa menina sempre muito presente nas redes sociais dele. eu decidi questionar ele de novo e perguntar o que que tava acontecendo, quem era ela e tal. E aí, ele pegou e me confessou que, na verdade, ela pediu ele em namoro, mas ele não aceitou, sabe? Tipo, ele não quis porque ela não conseguia entender e tal e ela ficava em cima dele. E eu fui e falei assim, não, beleza. Então, o que que eu fiz? Eu peguei e mandei uma mensagem pra ela. Falei, desculpa ele não ter aceitado ficar com você. É porque ele já está namorando comigo. Quando eu mandei isso pra ela, ela falou assim, hã? Do que que você tá falando? Eu peguei e expliquei pra ela do meu namorado, né, da situação, do que tinha acontecido, que a gente tava junto. E pasmem, ela também era namorada dele. Eles já estavam juntos há três meses. E a mesma mentira que ele inventou pra mim do curso, ele também inventou pra ela. Ou seja, ele tava com ela nos dias do tal curso e tava comigo nos dias do tal curso pra ela também. Sabe? Tava enganando os dois. Eu fiquei super fria com ele. Eu me afastei, sabe? Dei um gelo dele. Não quis saber dele. Não respondia mais. Não falava. Enquanto ela ficou morrendo atrás dele, mandando mensagem, sabe? Não queria desistir dele de jeito nenhum. E eu mantive na minha. E aí ele veio, me ligou, me pediu perdão, me explicou a situação. E eu falei que eu não queria saber. E aí eu já tava mexida com o pai do meu filho. Ele já tava querendo voltar. Então eu encontrei a oportunidade perfeita de dar uma chance pro pai do meu filho, né? Então eu liguei pra esse meu boy e terminei com ele, né? Falei que eu ia dar uma chance pro pai do meu filho. Ele disse, pelo amor de Deus. Esse homem ficou louco. Ele disse, pelo amor de Deus, eu não posso te perder. Eu não vou te perder. Eu não vou deixar isso acontecer. E aí já era mais ou menos umas três horas da manhã. Eu dormi. Quando foi sete horas da manhã, eu acordei com a minha mãe falando que ele tava lá na porta de casa. E aí a gente começou a conversar e ele tava chorando. Ele me pediu perdão. Ele pediu perdão por ter mentido. Ele falou que ele já tentou terminar com essa menina várias vezes, mas ela não entendia, ela não aceitava. Ele não teve coragem de falar pra ela que ele me amava. Então, ela acabou não desistindo. Só que aí ele falou pra ela que realmente me amava e ela até me mandou uma mensagem decidindo felicidades e tal. E nessa mesma época, nesse mesmo dia, ele falou assim que ele queria voltar. Me pediu perdão e pediu pra voltar. E eu fiquei meio balançada, mas eu decidi perdoar e voltar com ele. Só que ele disse que dessa vez ele não ia voltar pra cidade dele pra ficar. Ele iria lá pra cidade dele pra pegar tudo que era dele e vir morar na minha cidade. Ao mesmo tempo que eu achei isso loucura, eu achei isso muito fofinho também, sabe? Tipo, dele estar se dedicando a isso. Aí, beleza, ele foi lá, pegou tudo que era dele, veio morar na minha cidade e nós ficamos juntos. E aí, eu descobri que, na verdade, ele já foi casado, ex-marido da minha prima, se acredita? E além dele ser ex-marido da minha prima, ele era pai do meu sobrinho. Ela é uma prima distante, ela não é uma prima próxima, mas a gente é semelhante. E ele nem sonhava que eu e ela era prima. E aí, ela pegou e começou a me mandar um monte de mensagem desaforada, sabe? Brigando comigo, tirando de satisfação, o que, de fato, eu não merecia, porque eu não sabia que eles estavam juntos. Eu não sabia que ele era pai do filho dela, entendeu? Eu nunca vi a criança, ele é de outro lugar, então, eu nunca entrei no assunto da mãe, né? E por mais que ela brigou, que ela me xingou, que ela falou tudo que ela me falou, eu deixei pra lá, não foi o suficiente pra terminar com o nosso relacionamento, a gente acabou se tornando rival, mas não foi uma coisa que eu quis que acontecesse, a gente tá junto, a gente tá feliz, e automaticamente, ela teve que aceitar, cara, porque, assim, primeiro, ele é ex, não é atual, e segundo, nada foi feito propositalmente, eu não me envolvi com ele sabendo da vida deles, do caso deles, eu vim bem depois da história deles, então, tipo, o máximo que eu peço mesmo era respeito da parte dela, né? Mas, infelizmente, a gente acabou se tornando rival, a gente acabou ficando ali com a história dividida, uns da família falam uma coisa, ou os que me conhecem realmente sabem a história verdadeira, mas fica aqui, de exemplo no vídeo, que muitas das vezes a gente só quer ser feliz, e a gente acaba se metendo em situações que a gente se colocou, mas não depende da gente, né? O outro também tem culpa, tem responsabilidade, às vezes a gente pensa, sim, que a gente vai ficar com uma pessoa, com um homem, esse homem é comprometido, a culpa é nossa, se a gente não sabe que esse homem é comprometido, a gente também é vítima dentro dessa história, foi o que aconteceu comigo, né? Mas, diferente do que minha prima acredita, o marido dela não é mais marido dela, o pai do filho dela é pai do filho, vai continuar sendo pai do filho igual eu também tenho, a gente tá feliz, a gente tá junto, e eu espero que ela possa respeitar essa situação. Oi, Mekettes, tudo bem com vocês? Gente, que mulher forte de não ter voltado com o pai do filho, hein? Mulher forte, porque eu jurei que ela ia voltar com ele, que ela ia construir todos os sonhos que ela pensou em construir e voltar a sofrer com a maioria das histórias que eu trago aqui, né? Que não é todos os dias que a gente recebe histórias com o final feliz. Mas essa história saiu diferente, ela continua, ela persistiu no novo namorado, ela tá com ele, ela tá feliz, que bom. E eu deixo essa história mesmo pra mostrar que muitas das vezes a gente se envolve com outra pessoa acreditando que a outra pessoa é X, mas existem N outros motivos que pode fazer com que essa pessoa não seja quem a gente quer. Por isso mesmo que é bom a gente não deixar, não botar a expectativa no outro, deixar o mundo aberto pra gente receber as coisas da vida. Ele mentiu em coisas pequenas, eu acredito que quem mente em coisa pequena mente em coisa grande, mas ele tem uma coisa de valor, que foi confessar o erro dele. Eu acho que quando a gente confessa, a gente se arrepende, quando a gente se arrepende é mais difícil a gente repetir esse erro, que ela seja muito feliz. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.